Mais um ano que se encerra, e com muita alegria, vivemos esse ano de 2010. Vereador Vaguinho gostaria de desejar a todas as pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos, a todas as famílias, um Natal de muita alegria, um Natal de muita bênção, um Natal de muita vitória, que Deus possa transformar a nossa vida nesse tempo, e que prepare a nossa vida para o ano de 2011. O ano de 2011 seja um ano de renovação, um ano de renovação interior, um ano de renovação espiritual, e que Deus possa sempre conduzir a nossa vida e os nossos passos. Esses são os meus votos, um Natal maravilhoso, um Natal na presença de Deus, e um ano novo repleto de muita conquista, de muita vitória, que você merece. Esses são os meus votos e votos do vereador Vaguinho.